Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês a técnica de wash and go. A técnica é muito usada pelas gringas e consiste em você lavar o seu cabelo de uma forma que você lava, finaliza e já sai pronta pro seu compromisso do dia a dia. Meu cabelo já estava sem definição e também com frizz, estava no terceiro dia seguinte. Eu resolvi mostrar pra vocês o que eu tô fazendo no cabelo, quando eu quero meu cabelo super lindo e quando eu não tenho tempo pra isso. É perfeito pra você que às vezes tá na correria, às vezes tem que lavar o cabelo rápido, só que quer deixar o cabelo bonito e que dure vários dias seguintes. Primeiramente, no banho, eu costumo desembarassar meu cabelo com um condicionador. Então, ele foi desembarassado, eu passo condicionador, desembarasso com pente de cerdas largas. E o shampoo que eu vou utilizar é esse japonês, de marca japonesa. Ele é um shampoo anti-caspa, que eu gosto muito de usar ele. Não que eu tenha caspa, mas eu gosto de usar ele porque ele tem menta na formulação, ele tem alguma coisa que deixou o couro cabeludo super refrescante. E aqui no Japão, como tá calor, ele tá bem abafado, então eu tô usando muito esse shampoo. E o terceiro produto e último, na hora da lavagem, que é o condicionador. Esse condicionador que eu tô usando, que vocês estão vendo, ele é o da Menental. Você tem a opção de deixar esse condicionador já nos fios. E eu vou deixar ele no meu cabelo. Eu vou desligar o chuveiro, vou passar o condicionador. Antes de sair do box, eu já vou fazer uma fitagem. Dessa forma, meu cabelo já fica no jeito quando eu sair do banho. Então, o condicionador ficou no cabelo, eu fiz a fitagem e vou tirar o excesso com uma camiseta de algodão ou uma toalha. Vai a critério de cada um. Bom, tirado o excesso, estou eu aqui com os cabelos úmidos. Então, agora o meu cabelo já tá com o condicionador, mas ele já tirei uma boa parte dele com a toalha, como vocês viram no vídeo. Então, agora eu vou... O próximo produto que eu vou usar, que é o último, vai ser um creme de pentear, tá? O que eu vou usar é esse daqui, da Treceme, que é o selagem capilar crespo química, que é o meu preferido pra fazer essa técnica. Ele deixa meu cabelo incrível, deixa as fitinhas tudo certinho, bonitinho, e deixa meu cabelo pronto pra vários dias seguintes. Como eu já fiz a fitagem lá no box do chuveiro, aqui eu não vou fazer nada demais, nada assim muito elaborado. Eu não vou fazer fitagem de novo. Vou passar e vou fazer assim, no cabelo, e só vou dar uma soltadinha nele, olha. Assim, e vou dar aquela amassadinha nele pra estimular meus cachos, tá bom? Então, é coisa rápida, gente. Isso aqui é o wash and go, é lavar e sair, vazar e passear, tá bom? Aqui também, ó, vou passar aqui o creme de pentear, sem precisar fazer a fitagem. Vou fazer assim com eles e já vou amassar os cachinhos, ó. Se vocês verem, ele fica bem soltinho, ele não fica muito um grudado com o outro, não, porque você já fez a fitagem lá no box do banheiro. Se você quiser soltar essas fitas assim, ó, tá? Mas é só desgrudar elas uma da outra pra ela ficar bem soltinha. Na verdade, quase não precisa, tá? Então, é assim que eu faço meu wash and go, tá? Passa assim. O importante é você passar bastante creme, assim, não um pouquinho creme. E você deixar seu cabelo bem úmido. Não pode tirar muito o excesso da água quando você estiver lá no box, tá bom? Ó, faz assim, chacoalha e solta as fitas, tá bom? Se você ver que tá muito grudado, você pode soltar, isso aí fica a seu critério. Eu gosto de caprichar um pouco mais aqui na frente, tá? Então, eu passo um pouco mais de creme. E vou soltando as fitas e dou aquela amassadinha básica, tá bom? Então, tá aqui já uma parte do cabelo, já finalizado. E agora eu vou pra essa segunda parte. Prontinho, gente, acabei. Acabei a minha finalização, tá? Como vocês viram, tipo, foi super mega rápida. Eu não precisei ficar pegando caixinho por caixinho. Não precisei ficar separando de mecha e mecha. Foi coisa rápida, né? No final, você vai pegar sua camiseta velha, de algodão ou sua toalha, né? O que você tiver, que você costuma secar seu cabelo. E vai tirar o excesso desse creme aqui, tá? Do cabelo, pra ele poder ficar mais leve, secar mais rápido. E não ter o frizz, tá bom? Então, vamos pegar uma camiseta velha. E olha, meus caixinhos continuam super definidos. E prontos pra secar e ficar lindo. Tá bom? Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu tô secando. Tcharam! Ai, gente. Esse aqui é o meu queridinho. O difusor, pra quem não conhece, tá bom? Aqui é o secador. O meu é da Gama, bem antigo. E esse aqui é a parte do difusor, tá? Esse difusor, ele já veio com esse secador. Eu escolhi ele por isso. Então, vamos que eu vou lhe usar. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo a secagem um pouco aqui, e não muito aqui embaixo. Por quê? Recentemente eu fiz um corte no meu cabelo, ele tava com a parte toda comprida, tanto da parte da frente, quanto a parte de trás. Tava comprida, então eu cortei, né? Eu fiz um corte em que eu tirei a camada aqui de cima. Então, ele tá mais curto na frente, né? Então, eu tô gostando muito que ele tá fazendo um bico, assim, na frente. Eu gosto de volume agora nele, nessa parte aqui de cima, né? Então, eu não mexo aqui. O difusor, ele dá uma encolhida no cabelo. Então, eu gosto que ele seca mais aqui, nessa parte. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou, tá bom? Ó, já tá mais ou menos seco o meu cabelo. Eu deixo pra fazer a última parte da minha secagem. Eu tiro o... O difusor. E depois, eu seco só com essa parte. E eu jogo o jato, assim, pelo cabelo todo, pra ajudar a secar, finalizar a secagem. Tá bom? Pronto, gente. E o que eu expliquei pra vocês sobre as minhas camadas, né? Essa minha camada aqui tá mais curta. Foi isso que eu fiz. Eu separei essa parte do cabelo aqui. E essa outra parte aqui do cabelo. Essa aqui é a camada de cima do cabelo. Tem a do meio e tem a de baixo. Então, eu peguei a primeira camada do cabelo, separei e cortei. Ó, não sei se dá pra vocês verem, mas tá mais curta. Tá? Então, isso que tá dando esse estilo no meu cabelo de corte. E eu não tirei o comprimento. Tá? Então, explicando aí pra vocês, né? Quem perguntou nas redes sociais como que eu fiz pra cortar meu cabelo. Na verdade, eu não gravei. Porque foi uma coisa, assim, do momento, sabe? De falar assim, ah, eu vou cortar. Cortar agora. Eu falei assim, ah, se eu pegar a câmera e gravar, provavelmente eu vou desistir de cortar. Então, eu vou cortar agora. Então, foi isso. Fui cortando, fui cortando, fui gostando, foi dando certo. E no final, eu não consegui gravar. Então, falando pra vocês mais ou menos como eu cortei, é isso. Eu cortei essas camadas aqui de cima. E deu mais leveza pro meu cabelo. Tá bom? E não mexer nessa parte de baixo. Meu cabelo fica assim, então, bem encolhidinho. No wash and go. Quase todos ficam, né? Das gringas também ficam bem. Então, agora é aquela hora de dar o volume nos cabelos. Fora a maciez que fica esse cabelo, gente. Vocês têm noção. Então, aqui eu faço o volume principalmente nessa parte aqui da minha raiz. Tá? Então, eu chacoalho bastante, bastante. Ele vai soltando da raiz, tá? Aqueles cabelos que estão bem grudando mesmo. Tá? Eu vou soltando aqui dos lados também. Olha, gente. O resultado desse... Olha, gente. O resultado desse wash and go. Pasma, hein? Com tanta definição. Se vocês pudessem sentir no toque. Meu cabelo tá super macio. O que você pode fazer também é soltar esses... Essas fitas, né? Esses caixinhos. Você pode soltar e soltando, ó. Às vezes eles ficam um grudadinho com o outro. Pode separar o cabelo todo. E aí, gente, pra finalizar o nosso amigo pente garfo, tá? Pra ajudar no meu volume. Quando eu tô com o cabelo assim, eu gosto de volume nessa camada onde eu cortei. Então, eu pego ele e começo a garfar meu cabelo no sentido pra frente, tá? Olha como já mudou já o meu cabelo. Ó. E eu tô gostando muito também do meu cabelo no meio. Esse corte que eu fiz, ele valoriza bastante quando o cabelo tá mais no meio do que de lado. Sei que vocês vão deixar comentários falando que gosta mais do meu cabelo de lado. Mas, ultimamente, com esse corte, eu tô amando o meu cabelo no meio. Então, aproveitem aí essa técnica super legal que a gente aprende com as gringas. E a gente vai repassando e compartilhando coisas boas com vocês. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer saber como que eu deixei meu cabelo nessa cor linda, maravilhosa, que é cinza. O link tá na descrição do vídeo, como tá meu cabelo, tá bom? Toda essa saga do meu cabelo que eu mesma fiz, tá bom? Em casa. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, tá bom? Clique em gostei aí pra mim, se inscreve no canal. Já falei isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos soltar, gente, esse volume aí. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fica a dica aí pra vocês do Wash & Go, tá bom, gente? Só finaliza... Nossa. Isso é muito legal também. Amor, para de bater prato. Para, Ander. Isso é uma ótima... Então, fiquem... Nossa. Gente, eu tô... Eu só preciso finalizar o vídeo. Só isso. Só isso. Finalizar e dormir. Mas eu não tô conseguindo. Vou alcançar a sujar, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Que cabelo lindo. E aí, meu Deus do céu.